Olá pessoal, o Giro do Vicari está no ar e triatlon é o nosso assunto neste episódio com uma das representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente vai receber aqui a Vitória Lopes, triatleta cearense que é um fenômeno aos 25 anos. Mas não é só isso, e esse episódio é tão especial porque justamente a Vitória não está sozinha. Ela vem acompanhada de sua mãe, Edla Lopes, que foi nadadora profissional, assim como a Vitória, começou a vida esportiva na natação. Então, a Edla foi a primeira mulher nordestina brasileira a disputar os Jogos Pan-Americanos, sofreu preconceitos, ela vai contar isso na entrevista para a gente. E mais do que isso, depois também de atleta profissional, depois de nadadora profissional, virou uma triatleta amadora e uma das melhores do Brasil. São 22 participações no Ironman e oito vezes disputou o Ironman do Havaí, o tão sonhado campeonato mundial lá em Kona. Então, experiência, ela tem muita, grandes histórias também. E com toda essa experiência, ela conseguiu moldar uma atleta olímpica. Dá para acreditar? Vocês vão ver como isso foi possível nessa conversa, então, com essas duas figuras aí tão bacanas. Então, desfrutem porque é uma conversa aí entre mãe e filha muito bacana. Tem muita energia envolvida nessa entrevista, vocês vão ver. E tenho certeza, então, que todos vão curtir. Então, vamos lá, hein, com essa expectativa toda de Vitória e Edla pelos Jogos Olímpicos. Olha só. Eu quero ver quem vai responder primeiro, hein? Quem está mais ansiosa? Eu. Minha mãe. Certeza, sim, não tem nem dúvida. Eu fico até quieta para não poder deixar ela perturbada, mas eu acho que eu estou mais ansiosa. Mas a senhora que é justamente a mais experiente fica mais ansiosa? É, porque se fosse eu que fosse competir, né? Eu liderava melhor, né? Eu lidava melhor com isso. Como é a filha, eu não posso fazer nada. Só tenho que rezar, esperar e ficar imaginando. E você, o que tem feito, Vitória? Agora, assim, é óbvio treinando, mas é agora que está caindo um pouco a ficha, que está chegando. Hoje eu já recebi a passagem dos jogos. Você fala assim, uau, está chegando, entendeu? Mas, para te falar a verdade, eu estou levando isso até como uma maneira, tipo, graças a Deus que está chegando. Porque foi tanta espera que eu não aguento mais esperar. Então, por um lado, eu estou, tipo, aliviada que está chegando, entendeu? Estou feliz. Tipo, ah, vai chegar o momento. Porque ficou também aquela indefinição, né? Do calendário parado. Não sei se alguém vai tirar minha vaga. Como é que vai ser? Não chega logo. Então, agora, com a passagem na mão, já está tranquila. É, mas assim, eu tive, a gente é classificado por ranking, né? Então, eu tive uma situação no ranking bastante confortável. Então, isso nunca me passou na cabeça. Tipo, eu sempre tive aquela certeza, entre aspas, que as coisas iam dar certo por ter a quantidade de pontos. Só que quando tu recebe a passagem, quando tu recebe a credencial, quando as coisas ficam mais concretas, é, dá uma segurança... Segurança não, dá uma alegria, tipo, ó, está realizando. Não fica aquela coisa em vão, não fica aquela espera. É, tipo, o que vai acontecer, né? Tipo, ah, vai ter os jogos, ah, não vai ter. Então, agora está, uau, vai ter. Ufa! E a senhora, como é que... A senhora vai conseguir ir para o Japão assistir ou não? Não, como é que está essa questão? Não, infelizmente, não. Vou continuar aqui nas minhas orações. É, já devolveram o hotel, agora estão resolvendo a passagem. Infelizmente, vai deixar para a França, se Deus quiser. Olha aí, hein? Já está colocando, já está com a expectativa também de 2024. Também agora são só três anos, né? Isso mesmo, nem ela pode vacilar, né? Terminou, praticamente, começar tudo de novo. Não tem descanso, hein, Vitória? É, é verdade, pior que é verdade. É, porque é um ciclo, assim, é quase dois anos, não é isso? É, a gente começou a competir em 2018, aí 18, 19, aí 2020 não valeu. Teve algumas competições, mas não valeu para o ranking olímpico. E 2021 teve algumas provas e foi bem longo. Agora, como é que a senhora, Adela, classifica, assim, poxa, é uma filha indo disputar os Jogos Olímpicos, certo? E a senhora tem tanta história, poxa, né? Tantos campeonatos, tantas competições, tantas conquistas, isso é o auge, assim, da família? Ou não? Ela ainda vai ter que treinar, ainda vai ter que buscar mais coisa para te superar? É, quando chega a esse ponto, sim, aí vem esse segundo pensamento, né? Para superar, fazer coisas, dar resultados melhores para o Brasil, coisas que ninguém fez. É, sempre buscando motivações para poder ter ânimo para treinar, né? Porque eu acho que um atleta vive muito da motivação, do foco, do objetivo, né? Aí depois que entra, disciplina, tudo. Mas o foco, onde ele quer chegar, onde os pais desejam que chegue, né? Que chegue. É muito importante isso, entendeu? Mas vamos ver, é Paris, Paris, eu vou querer outras coisas, vou conversar com Deus, que é outra coisa, esse resultado que eu vou querer, entendeu? Você dá risada só, Vitória? É, eu escuto, mas ao mesmo tempo eu falo, ah, deixa ela, entendeu? Mas vai plantando, vai plantando. Já vai, então. Vai. Mas isso, essa questão, é o que você passa para a sua filha? Essa coisa de sempre ter um objetivo, de sempre buscar algo diferente, faz parte aí do seu papel de mãe? Sim, sim, sim. A Vitória foi toda programada no sentido, assim, de coração de mãe, né? O nome dela, porque eu já tinha vontade da minha outra filha para ser nadadora, o meu nome. Quando chegou a vez da Vitória, eu disse, meu Deus, não pode ser 3-0 numa família, né? Vamos lá. Ah, o resultado da minha vida, o que eu me considero uma vitoriosa, entendeu? Então, vai ser se chamar Vitória. Ah, e ela me perturbava quando criança. Mas por que meu nome não é Vitória? Ô, Edla. Eu disse, por que não pode ter 3-0, você é o resultado da minha vida. Você entendeu? Ela disse, não. Então, quando você crescer, eu te explico. Entendeu? Então, foi tudo, assim, programado para a Vitória. E eu acho que a vida é feita, assim, mesmo de motivações, o que você quer tentar realizar. Sabe? Eu acho que você pode dar todo um brilho na sua vida através dessas coisas, né? Mais positiva do que negativa. Ô, Vitória, qual que é a grande lição que você aprendeu com a sua mãe? Ah, a minha mãe, ela sempre foi, tipo, isso que ela tá sendo agora, ela é assim, entendeu? Ela sempre procura algo, tipo, ela, mesmo, tipo, hoje, com 60 anos, ela ainda gosta de treinar, ela gosta de, tipo, superar, tipo, ela é, ela é isso daí que ela tá mostrando, entendeu? Então, assim, esse jeito do triatlon, é, sempre tiver, do triatlon não, do esporte, sempre tiver essa influência da minha mãe, né? Então, sim, aprendi muito isso de, de objetivos, isso foi muito natural na minha vida, sempre foi, não tive outra escolha, né? Mas eu gosto, tipo, eu gosto disso, né? Por isso que eu faço, ela influencia, mas eu faço porque eu gosto, não é por causa dela, entendeu? Assim, se eu não gostar, eu paro. Então, claro que influencia, mas é o meu caminho. Por mais que ela tenha escolhas, é a minha vida, e eu faço porque eu gosto, entendeu? A senhora começou a nadar, as duas são nadadoras de formação, certo? Sim. As duas. A senhora começou como? Eu comecei por orientação médica, devido a uma escoliose, aí ele passou natação pra mim, pros meus irmãos, e nós começamos a fazer e peguei uns pais, assim, que eram, é, lidavam muito com isso, iam deixar, iam buscar, ficava esperando, era meu treinador, era meu psicólogo, era meu nutricionista, entendeu? Então, ele era minha equipe, o meu pai, os meus pais, né? Eles foram muito presentes na minha vida e passaram aquilo que eles tinham dentro dele, né? Porque, principalmente na minha época, não tinha essas coisas de alimentação, de nutricionista, de psicólogo, então, eu peguei tudo deles, né? E pra Vitória, eu já lapidei pra passar pra ela, né? Já veio mais a minha experiência, já veio tudo, é tanto que a Vitória, com seis anos, já tava bem classificada pra ir pra Olimpíada. Como é que uma pessoa com seis anos no esporte já é atleta olímpica? Não existe isso, né? Assim, não existe, é difícil, né? Ela tava com 23 anos, aí fez 24, aí esse ano já mudou, mas ela é muito jovem, ela já tá numa Olimpíada, isso pra ela é uma benção, é porque ela soube também pegar, porque não adiantava eu estar falando tanto pra ela, e ela, né, nem ligada, eu passava pelo ouvido, entrar num, entrar num e sair no outro, aquelas coisas todas, mas eu sempre motivei a Vitória, eu levava ela, eu levava ela pra assistir o meu aerome lá no Havaí, sabe? E eu te falo com todo o meu coração, assim, que na hora que eu tava competindo, a Vitória, ela torceu de uma maneira tão diferente, mas tão diferente, foi uma coisa assim que entrou em mim, e disse assim, a Vitória não é a mesma depois desse Havaí. E justamente, praticamente, dois anos depois, vieram as coisas acontecendo e ela já tava diferente, já aceitando ir pro triatlon, aceitou de primeiro, então, sabe, eu também, além de passar, eu deixo ela vivenciar, e desde pequena eu botei também a Vitória com oito anos no triatlon, ela foi campeã cearense, ela foi campeã norte-nordeste e brasileira, só que eu vi que desgastava muito ela, e também eu queria treinar, né? Ou era eu ou ela, né? Aí eu disse, tu fica na natação, desenvolve essa tua natação, ela chegou a ser campeã brasileira, que eu vou ficar um pouco aqui no triatlon. E assim aconteceu, e na hora certa ela veio para o triatlon, né? Com a força da natação. Isso, mas foi ali no Havaí, em Cona, vendo a sua mãe que você falou assim, é isso que eu quero também, Vitória? Ou não, foi antes, foi depois? Você lembra dessa história aí que sua mãe falou, de você torcendo por ela? Não, eu lembro, eu lembro até o jeito que eu torci, sim, isso é verdade. Aí você tinha quantos anos? Foi em 2012, né? Eu acho, né? É, 2012, 2012. Ai, eu não sei, eu tenho 25. Você tinha uns 15 anos, mais ou menos. É. 15, 16 anos. É, foi antes de morar em Curitiba para nadar, eu acho, não foi? Foi. 15 anos, tinha 15 anos. Foi isso mesmo. Não, assim, eu lembro que eu torci de uma maneira diferente, mas também ali eu... Ainda não entendi o que era triatlon, entendeu? Eu queria entender, mas eu não entendia. Eu sabia, tipo, eu não sabia que isso podia ser minha realidade. Aí o triatlon apareceu na minha vida mais uns 4 anos depois, assim. Uns 3, vai. E aí foi onde um amigo da minha mãe, uma cria da minha mãe da natação, tipo, que é o Wesley, que ele é triatleta, e aí chamou minha... Ele falou assim, perguntou para ela se podia me chamar. Aí a minha mãe falou que podia me chamar, e ele me chamou, e aí as coisas foram acontecendo, entendeu? Porque talvez se minha mãe me chamasse, eu não sei se seria a mesma reação, entendeu? Se eu ia falar assim, não, não quero. Só para ser do contra, não, não quero. Mas claro que eu já conhecia, já tinha ido para a Cona, já tinha toda uma vivência de uma pessoa que ia fazer triatlon. É o Wesley Carvalho, por acaso? Matos. Não, Matos. Ah, o Wesley Matos, tá. Agora, a senhora tentou moldar, assim, na sua filha, assim, as coisas certas, as coisas erradas? A senhora já tinha uma experiência, né? Já sabia tudo como é que funcionava. A senhora tentou projetar, assim, na sua filha? Tentou formar, realmente, uma atleta olímpica? Sim, sim, sim. Como? Como? Eu dei a bicicleta para ela, ela tinha que pedalar de sapatilha, eu já fui dando uma sapatilha, ela não podia dizer assim, ai, não, eu tô com medo de cair. Não, tem tempo. É igual um bebê. Não tem tempo de engatinhar. Começa a andar. Então, começa a andar, entendeu? Já levei para os campos mais difíceis, já levei para o Beach Park, que aqui é cheio de subida, de vento, de um sol tremendo. Já fui mostrando a ela tudo, sem ter que passar pelas coisas, sabe? Mas sempre motivando, ó, quer ser boa, quer ser boa, quer ser a melhor, quer ser não sei o quê? Vamos lá, vamos lá. Pedala, pedala. Não tem medo, não. Eu sou muito assim, se é porque senão eu ia passar por todo aquele lenga-lenga, até chegar, entendeu? Então, a gente já tinha pressa. Aquela coisa assim, deixa o tempo dela, isso aí não teve. Não. Não. Já fui mostrando tudo. Já fui mostrando tudo, entendeu? Foi mais ou menos assim, as coisas foram acontecendo. E você não se sentiu pressionada, Vitória? Não. Em relação ao entrar no triatlon, foi bem rápido isso mesmo, essa aprendizagem, sabe? Tipo, essa sapatilha, os lugares, foi tranquilo. Acho que a maior dificuldade, assim, da minha mãe foi ela saber a diferença entre treinar para um triatlon olímpico, como era o circuito, quando as coisas já estavam em outro nível, entendeu? O nível da base, a iniciação foi tranquilo. Ficou mais complicado de entender foi quando as coisas começaram a ficar mais profissional, sabe? Tipo, entender como era o circuito, entender que era diferente Ironman de Olímpico, foram quando as coisas ficaram mais refinadas, dá para entender? Claro, claro. Até porque a dinâmica da prova é diferente, certo? É. Você, é claro que, assim, a sua mãe, para conseguir as vagas também para o Havaí, é claro que ela tinha adversárias também, né? Mas quando você faz uma prova, um Ironman, você está ali, vai, basicamente contra você, né? Com as suas referências de tempo. Você não, você precisa jogar um jogo ali, né, Vitória? Você tem as suas adversárias ali, né? Exato. Aí, esse jogo que foi mais difícil da minha mãe entender, entendeu? Essa competir com 60 meninas, tudo do mesmo nível, que, para se classificar pontos, essas coisas mais específicas que ela, tipo, é mais difícil para ela, mas a iniciação, hoje em dia ela já entende bem mais, mas a iniciação foi super tranquila e eu consegui lidar de boa. A senhora precisou dar muito para o chão de orelha na Vitória ou não? Ela pegou, assim, de vez, ia treinar ou não? Como é que foi? Hum, praticamente ela ia de vez treinar, ela obedeceu, acho que ela, ela pode até ser, no começo, ela ficar assim, mostrando, querendo balançar a sua cabeça, mas ela já está captando. Desde o começo da entrevista, a sementinha sempre, porque mãe é mãe para falar com o filho, né? Mãe é mãe, ele sempre diz que não, mas está plantada a semente. E ela sabe o que eu gostaria que acontecesse, ela sabe o que é que pode ser. Olha lá, mas do que da Olimpíada? A senhora está falando? De tudo. De tudo? É, sim, é. Ela já planejou tudo, Vitória? É, ela já planejou tudo, assim. Mas é de boa. Tipo assim, pode parecer que é, ah, ela é assim, mas é de boa, tranquila. É, exato. E até porque, poxa, as referências você teve e as melhores também, né? O que a senhora acha que a Vitória precisa melhorar? Ah, olha lá, hein? Já vou te constranger, hein, Vitória? Eu acho que é, o que ela pode melhorar é, só faz parte do tempo mesmo, sabe? O tempo é que vai dar esse lastro que é onde ela está precisando mais, entendeu? Mas as coisas estão acontecendo e ela vai entender mais ainda, ela vai acreditar mais nela, mais ainda, porque eu acho que um atleta, principalmente um atleta olímpico, ele, de uma certa forma, ele tem que entrar, acreditando nele, né? De uma maneira bem forte, ele tem que acreditar, ele não pode vacilar em nenhum momento, é isso que eu quero, se vai acontecer, a gente não sabe, mas quem vai para cima, lágrima nos olhos, babando, mas a gente tem que fazer, assim, tipo, esse negócio assim, não pode chegar rindo, ainda conversando, não, tem que chegar se deitando, morrendo, para poder dar o melhor de si e conseguir o que você quer, porque todos estão ali para isso, então quem babar mais, quem, né? Os olhos encheram de lágrimas é quem vai conseguir mais coisas, tem que acreditar, porque se você está cansado, às vezes o seu adversário está mais do que você, né? Ninguém está indo de avião, está todo mundo no seu nível, então aquele que estiver com a cabeça, com a mente, melhor, está mais preparado para vencer, porque tudo acontece na Olimpíada, pode acontecer em uma competição, principalmente no triato, são três modalidades, né? Então você tem que partir para cima, acreditando, eu quero, eu vou, depois a gente resolve se não der aquilo ali, mas a gente parte para cima, chega babando, porque se chegar tirando foto, eu dou um cascudo. É mesmo, olha aí, está vendo? Se chegar arrumadinha, cabelo assim, tal, aí? Pode não, tem que ir para cima. Não, né, Vitória? Vitória, você nem precisa de psicóloga, né? Pelo menos para incentivar, porque assim, como é que é? Aliás, essa é uma questão, né? Porque você, poxa, hoje como atleta olímpica, você trabalha com vários profissionais, certo? Não sei com quantos você trabalha, mas assim, você ainda tem a experiência da sua mãe também para te ajudar, né? Como é que é essa divisão, assim, do que é profissional e do que é familiar? É, boa. É, não, às vezes assim, eu peço sim, conselhos, tipo, às vezes até mesmo ela consegue responder melhor do que a psicóloga no sentido de termos físicos, de estratégica, de treino, de competição, de coisas mais técnicas, palavras técnicas. e sim, isso daí é verdade, mas tem horas que também tem que saber frear, porque senão ultrapassa de, tipo, de família e de treino, entendeu? Então assim, o meu pai já é mais tranquilo, ele já é mais equilibrado nesse sentido, tipo, de saber também dar meu espaço, entendeu? Mas sim, eu peço também muita ajuda da minha mãe em relação a isso, de conselhos, de termos técnicos. Então, claro que ajuda, é super tranquilo. Não, até porque tem alguma coisa que acho que nenhum profissional vai ter, que é assim, esse sentimento e o quanto te conhece. Não sei a sua mãe ali nas competições, mas acho que a senhora deve bater o olho, deve saber como ela tá. Troca uma mensagem ali, não é verdade, sabe? Essa semana ela tá bem, essa ela não tá, ela tá cansada ou não, tá escondendo o jogo, dá pra enxergar tudo isso, não dá? Dá, dá. Até como ela nada quando ela tá nadando, que ela dá, a primeira volta, eu digo, ih, tá bem, ih, não sei o quê. Não, sempre tá bem, né? Mas a gente já percebe, sabe? A atitude dela na água, só que nesse momento assim, que tá muito próximo das Olimpíadas, eu tô aproveitando aqui pra falar o que eu gostaria de falar pra ela, né? Aproveita. Eu tô aproveitando, porque nessa fase agora, eu já deixo com o pai dela, com o meu marido, Pra que ele é mais tranquilo, ele sabe, nesse momento, dizer as palavras que ela gostaria de ouvir, entendeu? Eu sou muito assim, assim, da hora, muito motivada, eu uso muito assim, as palavras, sabe? Eu atropelo às vezes, mas é emoção, é assim que eu quero passar tudo pra ela, porque ela quer pegar e rápido, às vezes ela pode até se chatear comigo, mas nesse momento eu deixo mais aqui pro Fábio, que ele é mais tranquilo, ele sabe como deve agir com ela nesse momento, eu sou mais pros treinos antes, sabe? Agora do frente a competição é melhor ficar na minha, e aproveitar só essa reportagem e ir falando, sabe? Vai falando, vai dando as broncas aí, que ela vai absorvendo, viu, Vitória? Tava combinado, viu, Vitória? na verdade essa entrevista, pra ela passar um, mais umas dicas aí pra você. Não, mas é engraçado, assim, se tu conversa com meu pai, ele é o oposto, ele é tipo, ah, tudo bem, tudo tranquilo, assim, ele fala, sabe? Porque às vezes, vou te dar um exemplo, a gente tá aqui treinando, aí aparece, sei lá, mandou, aí eu já, já fico, meu Deus, tá chegando, entendeu? Tipo, ele falando, calma, tranquilo, se eu for perguntar pra minha mãe, ela já é mais, meu Deus, sabe? Ela é mais desesperada, entendeu? Então, assim, tem que saber também o equilíbrio dos dois. E, e claro, também tem o Danilo, que é meu namorado, que ele me acompanha nos treinos, e ele, por também ser atleta, ele me ajuda muito, entendeu? Tipo, agora na reta final, na corrida, ele tá até me ajudando com o pace, tipo, me ajuda, às vezes não sai o tempo que eu quero, mas ele, por ele tá vivendo comigo, ele fala, ó, por isso, por isso, por isso aconteceu, mas, então, assim, eu tô com um suporte muito bom, sabe? Mas não é sempre lindo, bonito, como a gente vende nas redes sociais, o treino, tem horas que tá, tipo, caramba, tá muito, tranquilo, tá muito fácil, tem horas, caramba, tá muito difícil, e a gente tem que saber lidar, né, com isso, porque, tipo, eu vou te dar outro exemplo, eu tô conseguindo treinar super bem, três semanas, aí vem uma semana e fala, não, não é possível, eu tô treinando super mal, mas é realmente é o acúmulo do corpo, é o corpo reagindo, é o jeito que tem que ser, e, porque não é sempre tudo bonito, tudo lindo, tudo, às vezes é altos e baixos, né, e é, e o importante do que eu tô aprendendo hoje, que eu posso falar, é como eu lido com isso, com essas variações, entendeu, porque, é. Não, e você, a sua mãe vê, assim, seus treinos? Você conta pra ela? Eu fiz isso? Não, aí não. Digo no sentido, ah, hoje, essa semana eu fiz isso, agora eu fiz aquilo, isso, isso, tipo, aumentei a corrida, ah, andei bem, conto, isso eu conto, mas assim, não, hoje eu pedalei 30, amanhã, não, não é específico, eu falo só os pontos chaves. Entendi. E vocês já treinaram juntas? Já. Já. Isso é bom ou é ruim, hein? Não, não dá muito certo, não. Não, agora ela me deixa, né, agora ela vai embora. Antes não, eu que ficava, né, levando na frente, né, quando ela já começou a ficar melhor do que eu, ela já começou a ficar lá com meus amigos, já eram homens, entendeu? Então, eu fui botando assim, na hora de baixar a cabeça, eu sei. Entendi. Mas, mas é por aí. Mas como é que foi o começo, Vitória? Ela é mais competitiva que você ou você é mais? Muito. Muito mais? Sou, Vitória? Ah, assim, eu acho que, por exemplo, ela gosta de competir no dia a dia, assim, ah, vou para uma musculação, ela gosta de competir. Eu gosto mais de competir, tipo assim, por um objetivo, tipo assim, vou me preparar para o campeonato mundial, tipo, eu gosto de ter alguma coisa, tanto é que, tipo assim, na pandemia foi muito difícil para mim, essas competições, teve competição online, essas coisas, não, não me enchia, sabe? me parecia que estava faltando alguma coisa, e eu, ah, não tem nada mesmo, assim, aí quando começa a aparecer algo, algum objetivo, por que eu estou treinando, aí eu, eu fico, mas, focada, assim, focada não, eu fico mais competitiva, entendeu? Tipo, eu fico, opa, eu vou fazer, e, eu já começo o jogo mental, vou fazer isso, para me ajudar na prova, entendeu? Eu não sou, tipo, ah, vamos competir a dedonha, não, eu gosto, tipo, não, preciso estar bem nos jogos, eu preciso fazer isso, isso e isso, eu gosto de ter o objetivo. Sei, já a senhora, não, a senhora está, acordou, já está competindo. É, é, não, eu não, eu não acho tanto assim, não, eu gosto também de ter uma direção, né, ir para o Havaí, lá em Fona, a minha ideia era, era subir no pódio, a última vez, só que eu fui atropelado, o carro me pegou por trás, porque no ano seguinte eu queria ficar mais onde a Vitória mora nos Estados Unidos, eu queria mais participar da vida dela, para dar uma força para as olimpíadas, né, só que aconteceu tudo diferente, né, a senhora queria ir para lá treinar também um pouquinho, né? Queria! Não é, Vitória? Não está lendo meu pensamento, ela vem com essa aí de, não, com o cuidado da filha, ela quer ir para essa estrada, aproveitar a piscina, correr no lugar maravilhoso. ela queria isso mesmo. Quem não quer, né, é mais perto da filha, né, melhor ainda. Ela queria, pois é, ela queria vir um pouco profissional. É, eu também ainda tenho, eu quero um sonho, eu tenho um sonho ainda de subir no pódio lá no Iron Man do Havaí, entendeu? Claro. Mas as coisas vão complicando assim, né, a idade, vai pesando, a gente não aceita, mas não é brinquedo não, viu? As coisas acontecem. Não, mas espera aí, Vitória, chegar assim a ter 22, são 22, né? 22 Iron Man, oito vezes em cona, você estava falando assim de motivação, você se enxerga na idade da sua mãe com tanto tempo de esporte, treinando e competindo em alto nível como ela? Em alto nível? Eu não, eu não sei se porque, juro, é muito estressante assistir, é porque minha mãe, assim, vamos dizer, ela nunca foi triatleta profissional, entendeu? Triatleta. Então, assim, é outro, pode, é outro, é outra história, sabe? Por mais que ela tenha uma história na natação, é muito diferente o triatum profissional. Pô, a gente, eu não moro em casa, eu estou sempre viajando, eu não tenho espaço, é uma coisa muito intensa, tipo, eu vivo com pessoas que eu não conheço, assim, não é da minha família, é uma coisa muito intensa, entendeu? Então, eu não sei se eu considero que eu vou fazer até os 60, pode ser que até os 40 eu possa, mas eu não, o triatlon profissional, não. Ah, tudo bem, você tá... na categoria, na categoria. Isso, na categoria, você vai brincar ali, não vai? Já vamos botar essa pressão aqui. É, vamos ver. Eu não sei, eu não sei, eu não vou, eu prefiro fazer bem feito agora como profissional, e falar assim, poxa, dei tudo. Porque eu vou te dar um exemplo, a gente é muito amiga da Sheldra, do vôlei de praia. A Sheldra tem duas medalhas olímpicas, hoje em dia, ela não consegue, ela nem joga mais vôlei. Porque, ela falou, Vitória, é tão intenso, eu já viajei tanto, eu já sou tão realizada, que eu não... Aí, hoje em dia, ela vai correr, ela vai, sei lá, ela faz coisas diferentes, porque as pessoas, ah, mas tu não gosta, não é que eu não gosto de triatlon, não, mas é porque é uma vida tão intensa, é alimentação, é treino, é musculação, é o jeito que tu dorme, é o jeito que tu reage nas competições, é uma vida de esporte 24 horas por dia. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu já tô pensando no meu treino, daqui a pouco, entendeu? Eu vivo pra isso. Então, assim, às vezes cansa, né? Então, por isso que eu falo que eu não sei se até os 60, pode ser que isso aconteça, mas hoje em dia, eu quero fazer tudo bem feito na minha vida profissional. Depois eu vou dizer, nossa, já sou realizada, não, já dei tudo, e vamos continuar pra brincar, ou então eu vou lá bater, fazer bolas de praia, por exemplo, porque eu vou estar realizada como triatleta. Entendeu? E eu tô batalhando pra isso. E hoje eu já me considero bem realizada. Claro que quero muito mais, muito mais, mas eu já me considero, eu já sou bem orgulhosa da minha história, entendeu? É, a chave vai ser conseguir virar essa história de continuar fazendo por amor, por prazer, não é, Eduard? E aí sim competir, fazer as provas longas, porque também, né, por mais que ela não seja profissional, ou não tenha essa cobrança, talvez ela vá ter uma cobrança interna, ou vai ter que se dedicar o tanto quanto, né, pra conseguir cumprir as provas e cumprir os tempos aí que a sua mãe tem, né, porque é muita dedicação, né? É, nossa, ela, eu lembro quando ela ia treinar pra Ironman, que ela saía, sei lá, quatro e meia, três e meia da manhã e voltava duas da tarde, num domingo, entendeu? Então, não é assim, ah, e se eu quiser, e tipo, se eu quiser participar, com certeza eu vou querer também ser competitiva, entendeu? Por isso que eu falo que, hoje em dia é muito fácil falar, mas também é uma vida muito desgastante, não é só glamour, entendeu? Mas você sentiu falta da sua mãe, por causa dos treinos longos dela, nesse período todo? Não sei, Não, não. O que que será? Não, porque ela é tão assim, tensa, que depois ela voltava e ainda ia pra praia, tipo, com a gente, entendeu? Então, eu ficava, tipo, eu nadava na época, então, provavelmente eu tinha treino, depois a gente tinha algo pra fazer em família, a gente ou ia almoçar na casa de alguém, ou a gente ia treinar, então ela sempre também completava esse buraco, entendeu? Mas, ou ela, esse é um, acho que um dos segredos também, de longevidade no esporte, você conseguir, por mais que você treine, conseguir equilibrar tudo com a família, não é? É, é super difícil, super difícil, mas, quando você bota o objetivo, a sua vida tem que ser feita através de objetivos, então, tudo fica mais fácil, fica melhor, fica mais gostoso, entendeu? Eu, quando eu entrei assim na natação, que eu cheguei a uma, para os jogos pan-americanos, isso pra mim era muito difícil, por ser nordestina, por ser cearense, o pessoal tinha, tinha bully, né? Com a gente, então foi muito difícil, eu tive que ganhar fácil, lá na piscina do, do Flamengo, nas eliminatórias, para ir para o PAN, sabe? Porque o pessoal ficava me boicotando, ficavam cortando, e isso mesmo, era para ser cearense, entendeu? Eu passei por isso, aí, é tanto que, depois, eu fui para o PAN americano, fui a primeira mulher do nosso nordeste, já é assim, a Vitória foi do mesmo jeito, e para, e se você não sabe, eu vou dizer agora, eu fui campeã olímpica master, quer dizer, na minha categoria, lá na Dinamarca, em 1989, nos 800 metros, nada livre, né? Então, a Vitória veio toda reforçada, ela veio lapidada, né? Ela veio um brilhante mais, né? Mais bonito, muito rústico, muito, é quase uma pedra, mas foi para um PAN americano, fui para uma Olimpíada Marcha, fui campeã, não passei despercebida, né? Fui tricampeã da travessia do Rio Negro, uma das vezes, o meu pai, eu liguei para o meu pai, para dizer, pai, eu vou participar da travessia do Rio Negro, aí, eu ia dizer que só ia participar, foi, você vai, você ganha, vai ter que ganhar, que não sei o quê, porque você é Adla Lopes, ele fazia um jeito em mim, que quando eu desliguei, eu já não era mais a mesma, eu estava com mais força dentro de mim, né? E fui lá e ganhei, né? E ganhei até dos homens. Eu cheguei tão desorientada, tão alegre, vejei o fotógrafo, porque eu vi meu pai, sabe aquelas coisas assim, sabe? Que você pega de um pai e faz a coisa acontecer? Assim aconteceu comigo também. E é isso. Agora, tem uma coisa aí que é interessante, que você é de uma geração, onde você está contando que o seu pai foi muito presente e conseguia administrar tudo. E hoje, a Vitória, por ser profissional também, ela trabalha com profissionais de diversas áreas, certo? Como é que você viu? Como é que a senhora viu essa mudança, assim, de hoje ter um nutricionista, ter um psicólogo, ter o treinador, ter a musculação? A senhora absorveu, assim, normal? A senhora fala assim, ah, não precisa de tudo isso. Não, não, não. Eu acho que precisa de tudo isso. Eu acho perfeito. Eu vou me modernizando também, a minha cabeça também vai mudando, entendeu? Eu acho perfeito, porque as coisas, o treinando, a vida passa e as coisas vão acontecendo, ela tem que ter tudo do bem e do melhor. Saber o que está acontecendo, isso tem que fazer, então é isso que ela tem que fazer, isso é o melhor, entendeu? Eu apoio, eu dou graças a Deus, ela tem uma equipe do lado dela, a nutricionista, a psicóloga, a Nicole, a Ana Cristina Wolf, e ela tem toda uma equipe, o pessoal da musculação, que é lá do COBE, que apoiam, o Ian, aí tem outros, outras aberturazinhas que vai preenchendo. Fisiologista, ciência, né? Isso, esse namorado dela que é inteligentíssimo, o Danilo, que promete ser um grande profissional, que de repente no futuro vai ser ele, o treinador da Vitória, entendeu? Então, ela é abençoada, ela só tem que abençoar tudo o que está acontecendo na vida dela, aceitar e agradecer, e confiante para essas Olimpíadas. Olha aí, já falando, já me metendo. Isso. Ô Vitória, como é que você, você já esteve lá, certo? Fazendo o evento teste, como é que você acha que vai ser? Qual que é a sua expectativa então para os jogos? Tu fala em termos de como vai ser a dinâmica da prova? Su, você está indo lá, isso, para quê? O que você acha que você vai conseguir fazer? A prova que você sonha, como que é? A prova que eu sonho, ah, é legal. Então, a prova que eu sonho é o nadar bem, por ter essa facilidade na natação e ter o menos possível de meninas na frente, tipo um grupo o menor possível. E isso é para correr e vai ser uma corrida muito conservadora porque vai estar muito quente. É. Eu não acredito que vai ser uma corrida rápida. Na minha, sabe assim, eu fiz uns treinos aqui no calor e eu vi o quanto a gente se desgasta muito no calor, entendeu? Então, assim, nem é muito bom ficar apegado ao pace, assim. Foi até bom que o Danilo fez até um treino comigo nesse no calor e eu olhava para o relógio e não rendia o pace, não sei o quê. Só que ele falou, ó, vai ser assim, Tóquio, vai ser quem saber lidar melhor com o calor, entendeu? nesse sentido porque vai ser uma prova muito dura, sabe? Não vai ser uma prova rápida, não, eu acho que vai ser uma prova muito de resiliência, quem saber sofrer principalmente os 10 quilômetros finais da corrida vai ser ali, vai ser uma prova tipo, que vai ter acho que bastante gente não completando pelo fato do calor, sabe? sim, sim. É porque ali está todo mundo no limite também. Agora, para quem já fez oito vezes cona também, enfrentar calor, enfrentar vento, a senhora tem muito conselho para dar também até o dia da prova, hein, Edla? Tem, eu não esqueço a hidratação, hein, Vitória? Olha ali, viu? Nem antes, nem durante, se molha, se molha. É isso. Vitória, muito obrigado, viu, pelas duas, né, Edla e Vitória, porque, nossa, muito legal, muito bacana conversar com vocês duas. Quem quiser, a minha mãe como coach, né, já pode contratar. Já vamos promover também aí, olha só, a mãe como coach e incentivadora. Vou pegar muito disso aqui também quando eu for treinar e ficar ouvindo, assim, essas histórias todas, viu? Obrigado, Edla. De nada, valeu, foi massa. Obrigado, Vitória, boa sorte. Obrigada, valeu, obrigada.